Olha o shape do cara, velho. Tô gordo. Tô gordo? O cara tá gordo com esse abdômen? Tá, velho. E aí, galera do Shape do Sonho. Você que não é inscrito aqui no canal, vai lá, se inscreve no canal. Aqui tem todos os dias vários vídeos, conteúdo massa pra você. Fala aí, galera. Veio, velho e monstro, vídeo novo se iniciando. Tô aqui na pracinha mais uma vez, mas a galera aqui, ó, só os bravos gigantes. Ó, tem um campeão aqui que chegou a primeira vez dele no canal. Qual que é o seu nome? Elias. Qual que é a sua idade, campeão? 19 anos. Treina há quanto tempo calistenia? 3 meses. Mas é isso aí. Já treinou alguma coisa antes, academia? Primeira vez. Tá gostando da calistenia, peso corporal? Qual que é a sua meta? A meta é conquistar os objetivos. Em relação ao shape, qual que é o seu peso atual? 50. 50 quilos? Então, olha o que? Uns 70 quilos, futuramente. Meter marcha. É isso aí. Olha o outro aqui. Gigante. Ó, e engraçado que ele olha pra mim assim, ó. Como é que faz? Eu fico até... Pô, 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 pô. Ó, eu não tinha visto essa tatuagem sua no peito, não? O que que tá escrito aqui? Justiça protege os ricos e derrama o sangue dos pobres. Essa é a antiga. Quaca, mano. Qual que é? Qual que era o seu pensamento? É a época que eu era protestante, quebrava ônibus, um monte de coisa. Você já chegou a quebrar ônibus, parceiro? Então, você... Ó, eu já entrei dentro de ônibus, já fiquei com medo desses caras que chegam e baderna dentro do ônibus, pula, sobe em cima do ônibus. Então, você era um desses? Era. Você subia em cima de ônibus, quebrava tudo. E qual que era a sua luta? Qual que era a sua justiça? Pra que você fazia isso? Protesto. Protesto. Simplesmente isso. E vocês achavam que isso era certo? Quando a gente tá com uma mentalidade que age pelo impulsionamento, o que que acontece? Você acha que o que você tá fazendo é certo. Mas aí você vai ver que é uma luta em vão. Você tá protestando por algo em vão. Não tá gerando resultado, não tá frutificando, não tá fazendo coisa nenhuma. Mas depois você obteve uma maturidade, você desenvolve sua mente, aí sua mente muda. Aí você vê que tem como você protestar, mas de uma forma diferente. Não, top demais. Ó, eu já escutei de um colega meu que falou o seguinte. Na verdade, ele ia, galera, em torcida organizada. Já foi também. Já foi também. Caralho, hein, mano? E olha só. E eles falavam que, assim, querendo ou não, a pessoa tinha aquele gosto da bagunça, de brigar, de luta. Tem essa sensação de prazer também pela bagunça, pela luta, briga. Tem isso também? No meio? Quando você tá no meio? O torcedor organizado, pra ser sincero, ele não vai pro jogo pra apoiar a time. Ele vai por causa da bagunça. Da briga. Todo mundo que entra pra torcida organizada, ele não vai porque, ai, eu amo o Goiás, ai, eu amo o Vila. Mentira, cara! Você vai é porque você gosta da bagunça e pronto. Você gosta de quebrar o ônibus, você gosta de tacar pedra nas viaturas, você gosta disso e daquilo. Mas depois que você vai ver, o que que acontece? Você tá se matando, tá perdendo sua vida, tá se atrasando e... Por nada, porque o time tá cagando pra você. Exatamente. Mas é isso aí. E o shape, como é que tá? O shape tá evoluindo, né? Ah, e até aí? É só progresso. Pelo que tava antes. Pelo que tava, né? E outra coisa, galera, muito tempo aqui no canal, vocês não... Eita, pô, bati a cabeça aqui na... Vocês não vê quem? O Marco. Pô, o cara é diferenciado demais, galera. Você até é louco. E aí, campeão, como é que você tá, velho? Tava com saudade de você, velho. Eu também. E lançar você aqui no canal também? Como é que faz? Como é que faz? Ah, cara, tamo aí na luta, né? Na correria. Finalmente aí. Finalmente aí. E outra coisa também, galera, o Marco aí tá na rotina bem apertada. Tá praticamente casado. Então, você sabe como é que é, né? Uma rotina de alguém que realmente... Né? É complicado, né? Muitas coisas na cabeça, né, campeão? A mil aí, né? A gente cê tá conversando, tentando se encontrar, velho. Mas é difícil. Uma hora deu certo. Uma hora dá certo. Porque assim, galera, o Marco é um dos caras que tem a rotina mais complicada, velho. Ele é corrido. Eu mando mensagem pra ele, não dá, não dá. E, cara, é difícil demais. Mas é isso aí. É um cara que eu gosto bastante, galera. Desde a época que eu conheci ele, é um cara que já se prontificou também pra ajudar o canal. Pô, vou comprar uma camiseta aí do canal pra te ajudar, não foi? Eu nem sabia que ele tinha shape, galera. Trombei com ele e assustei. Pô, meu, treino da academia, o cara é calistênico e tá com esse shape. Melhor que o meu. Shape melhor do que o meu. Filha da mãe. Olha isso. E só calistenia. Só calistenia. Não, o cara é diferenciado demais, mano. Mas isso aí tá fazendo treino de quê mesmo? Hoje, cara, hoje eu tenho treino na bíceps e perna. Bíceps e perna? Na bíceps e perna. Quadríssimo. Isso aí, um full body praticamente, né? Braço? Não, não full body, mas geral, né? Sim, é mais as áreas mais específicas. Específica, né? Bíceps e as pernas. Mas é, galera, é isso aí. Vai acompanhando. Não esqueça de seguir geral no Instagram. Vou estar colocando o link na descrição. Ah, tá faltando um dia, ó. Tem um parceiro do Marco que sempre chega aqui que me surpreendeu na última vez que fez o quê? 15 barra pizza. Cara, suave, liso. Liso, liso. Pois é, eu vou gravar um vídeo dele. Talvez eu vou lançar lá no Instagram. Se vocês quiserem ver, é... O link tá na descrição. Também não esqueça de seguir geral aí. Tanto o Marco, quanto o Gigante aqui. O link tá na descrição, galera. É isso aí. Vai acompanhando. É sucesso. Segue! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Bora! Isso! Bora, 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 vai, vai! Vai! Morreu não, ressuscita, vamos! Bora! Vamos, mais uma Tá vermelho Tá vermelho, bora Tá roxo, meu Deus Pois é, galera, esse aí foi o vídeo Finalizando aqui agora Geral aqui Só nos observes Tem alguma coisa pra falar, campeão? É, treine pesado Sem desculpa, porque vencedores Não inventam desculpa Pegou a visão, é isso aí Falou tudo E aí, campeão, manda uma mensagem aí O que você tem que falar pra galera? Bora focar aqui nos treinos Focar ou não focar? Focar, essa é a pegada, tá ligado Aqui o parceiro do mar Galera, é isso aí, treinar e Sempre ter gratidão com as pessoas que te ajudam Te orientam, te incentivam A gratidão é essencial Bora pra cima Isso aí foi o que? Uma mensagem pra quem? Pro Marco? Pra... Pra quem? Pra todas as pessoas que acompanham aí o canal Cheio Pro Sonhos E em relação à gratidão Eu aprendi muito, né? O Marco sempre me incentivou Algumas pessoas aí sempre me incentivaram Eu sou somente gratidão a essas pessoas E reconhecer isso E a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Sempre é bom ter um incentivo das pessoas Ser um parceiro do lado Ter outras pessoas que te apoiam Porque isso é essencial Faz diferença Esse aí é o cara que é meu irmão gêmeo Que tem a voz parecida Tamo aí O Marco também Show demais, mas você é louco Olha o shape do cara, velho Tô gordo Tô gordo? Tô gordo O cara tá gordo Com esse abdômen? Tá, ué Tá, ué Tá, ué Tá louco? Não tenho correndo meus treinos Nesses anos que eu tô dentro do esporte Mas assim A minha dica é sempre persistir, né cara? Não tem outra forma Vai ter queda Vai ter desânimo Mas mesmo assim Sempre você dá a volta por cima Porque amanhã Amanhã você vai ver que vai valer a pena Tudo que você faz hoje Toda a luta que você tem Pra vencer as dificuldades Não desistir Porque muitas pessoas vão olhar pra você Vão rir Vão falar que você Não vai dar conta Que você é fraco Mas vai lá, faça Mostra os resultados Amanhã que as pessoas Que te desanimaram Falar que você não ia dar conta Vão te admirar Então Simples assim E é isso aí, galera Pra vocês que não estão vendo O Marco aqui no canal É porque ele tá dando Continuidade na vida dele Pessoal Correndo atrás E é isso aí Mas eu que puder Tá aparecendo aqui, né? E é isso aí É isso, pega Insatisfação demais É nóis Tamo junto É isso aí, galera Partiu